Fala aí, povo bonito ligado aqui no canal do Ubisoft Brasil, está começando mais um Joga Malena, eu sou a Malena, essa é a Raquel, que vocês já conhecem, que esteve aqui com a gente no último Joga Comigo, e a Raquel é super legal, então a gente resolveu gravar um outro vídeo, né? Eu não vou iludir as pessoas falando, vocês pediram muito, porque a gente tá com a mesma roupa, né? Então... Mas vai que pediu, se pediu, funcionou! Funciona, eu tenho certeza que eu vou pedir, Raquel é super gente boa e tal, se não pediu... Só isso que eu te digo. Mas a Raquel está aqui de volta, caso você não saiba, a Raquel tem um canal no YouTube, certo? Que é o Raquel Gamer, Raquel Gamer, Raquel é o jogo horrores, eu não sei se tá ligado... É o canal comentarista desse canal! Exatamente! A gente vai jogar aqui agora a versão mobile do Assassin's Creed, que é o Assassin's Creed Identity, que saiu agora pra Android, já tínhamos para iOS e tudo mais, e você... Quer começar a jogar, Raquel? Não, pode começar! Quer começar a jogar? Só pra ter certeza? Arrego! Arrego! Criança, eu vou mostrar como é que se faz aqui, nós somos o Armando, temos que matar o mercenário, tá? Tô vendo ali o... Isso é uma caveira, né? Calma aí, querido, Armando, segue reto aqui, querido, pelo amor de Deus, pera... Armando tá meio bêbado. Armando não tá muito bem, pronto. Só porque a gente falou, ele vai dar um salto desse maravilhoso... Olha, Raquel, só a vida que você tá olhando pra cá, ele tá replicando... Exatamente! Ele vai achar que você tá olhando assim... Nossa, Raquel tá vindo do futuro! Meu Deus! Da onde a Raquel você tá vendo o jogo, gente? Foi mal! Aqui é a tecnologia! É, certo? Não, pode ir pra lá, a tela não... Não, ali a tela é maior... Será que eu consigo olhar pra lá? Não, não... Pelo celular, pô, tenta um pouquinho de delay... Eita, caramba! Tô viva? Tô viva! Isso que importa! Caí na frente do cara ali, ele nem me viu! Não é tipo, imagina, cai um corpo na sua frente... É? Não! Eu tico com assassins que... Vamos eliminar esse cara aqui, por motivos de... Ai, ele é um alvo, minha barra tá... Agora é a contradição! Marça, nós temos um dos mercenários e o outro tá lá do outro lado do mapa... Raquel, você quer eliminar o próximo mercenário? Pode ser! Eu acho que você vai ser melhor do que eu, por motivos de... Sou um pouco devagar, né, gente? Raquel arrumando treta no meio da rua... A senhorinha ali, ó... Fingiu que não viu nada... Não sei de nada, não sei de nada... Pronto! Não, olha... Morreu! Nossa, tacou o facão! Ele ficou sem entender nada! Você viu que ele foi pra trás, pô... Qual é, moça? Que você tá me batendo, moça! Desafio completado! Completamos o desafio! Agora você tem que ir para os portões da cidade, então... A Raquel tá sanguinária, cara! Seja me engano! Essa daí foi só na costelinha! Tô ficando mais longe do negócio, mais... É, é isso que eu ia falar! Olha, eu acho que você tá... Ali, ó, bolinha na tela... Será que cortou no caminho aqui? Pô, Mariela, tá desviando no caminho! Qual é, Armando? Qual é? Boa! Cada vez mais longe... Ih, sentei! Você tá descansada ou descansada? Pera aí! Você tá andando muito rápido! Muito rápido! Armando precisou descansar! Tá só com ele! Temos uma missão, senhores! Que lindo! Poder feminino! Poder feminino! Sincronizando com o ânimo! Transformando as informações! Eu queria muito saber fazer voz mulher do Google! Eu tenho uma amiga que faz igualzinho! Tipo assim, é idêntico! Eu queria muito saber fazer... Imagina se ligar pra uma galera, tipo... Falando igual a mulher do Google! É muito bom! Como é que é? Cara, eu nunca vi o Michael gritando! Vai, Michael! Pra quem nunca viu você gritando, por favor! Não, nunca! Ao vivo! Epa! Tá vendo o verão! Eu tava cantando uma voz, você cara! Caverna! Raquel! É isso que eu passo toda vez que eu tenho que gravar aqui! Tá vendo que eu não faço por vocês? É isso que eu passo! Tá vendo? Complicado! Não é complicado! Olha lá! Tangue curativo pra sua missão! Explorar! Quero explorar essa missão! Onde é? Esse aqui se passa aonde, Michael? Em que lugar do mundo? A Itália! É verdade! É uma botinha! É a Itália! Olha a pessoa! Não sabe reconhecer! Mapa Mundi! Desculpa, mundo! Desculpa! Você desbloqueou a visão de águia! Uma botinha! Não precisa da visão de águia porque eu sou uma pessoa que sabe o que é a visão de águia! Quando você tá tudo cinzinho, aí passa um dia e faz... Aí você consegue ver os seus objetivos, as coisas que você tem que fazer, coisas que você pode coletar! Tá vendo? Sou uma pessoa sabida de Assassin's Creed, minha mãe me ensinou! PS! Precisa fazer minha mãe jogar Assassin's Creed, hein, Michael? Minha mãe joga horrores! Joga, tipo assim, muito bem! Incapaz de fugir com um baú, ladrão permanecer... Nossa! Pelo que eu vi nessa missão, a gente vai ter que perseguir um ladrão que pegou um baú que não consegue carregar! Bravo! É o tipo de pessoa, assim, que tem o rei na... é rei na barriga? Não, né? Tem olho grande, olho grande! Mas rei na barriga também tem! Funciona? Tem! Gente, eu não sou uma pessoa muito assim ligada nos ditados populares, não, né? Mas tudo bem! Tá, a gente tem que identificar o ladrão usando a visão de águia! Eu não fiz o tutorial da visão de águia, eu não sei ativar ela! Preciso do ladrão! Cadê o ladrão? Você tá sendo um moço aqui sem querer? Foi sem querer? Desafio mal sucedido! Qual foi? O ladrão avistou você! Ele está fugindo da vila! Ok! Não precisa da visão de águia! Já avistamos o ladrão! Corre, Fi! Vou passar retão aqui! Passar retão... É, exatamente! Eu vou passar tão fácil que não vai ser rápido, entendeu? Eu sou uma pessoa de vida louquíssima! Eu sou igual a você, Raquel! Sua vida... Tá, calma! Calma! Peraí que a vida do Armando é uma vida cheia! Calma! Tem um cara... Acabei de ver que tem um cara vindo atrás de mim! Olha só! Por isso que é sempre bom você ficar de olho no seu mini mapa! Olha só! Olha só! Como foi? Achei que ele ia chutar o cara a fazer um momento de desesperada! É aqui? Achei! Ah! Que facilidade! Que força! É assim! Eu tenho que correr atrás do ladrão! É igual aquela mãe! Terminei! Bem lindo! A Raquel nesse caso é a mãe! Por favor! Pegue o ladrão, Raquel! Me identifique! Me identifique! Eu tenho que fugir! Eu tenho que fugir! Eu tenho que fugir! Eu tenho que fugir! É ele! É ele! É ele! É ele! Boa! Nova entrada no codex! César e Jorge! Boa! Saia antes que o corpo seja encontrado! Beleza! Meia vida, hein Raquel! Meia vida! Eu não te apresento! Isso aí! Bora! Não! Voltar no lugar! A união faz a força! Nossa! Você viu! Eu matei metade dos guardas! Agora a Raquel está indo embora! Livre! Por que? Eu olhei todos os guardas! Na palha! Pra ficar! Exatamente! Boa! Nós somos um bom time gente! Nós somos um bom time! Contratem Raquel pra fazer o programa justo comigo! Por favor! Que maravilhosa! Mandamos bem! Mandamos bem! Então! Meu povo! Então esse foi o Joga Malanda da Semana! Raquel! Muito obrigada pela sua presença novamente! Cheguei a pessoa especialista! Que vem o que? Fazer o que? Arrumar os problemas que eu arrumo durante a gameplay! Arrumar os problemas que eu arrumo! Não sei se eu falei isso corretamente! Consertar! Consertar! Exatamente! Certo! Raquel! Quer deixar algum recado pro pessoal? Suas redes sociais, seu canal e tudo mais? Sim! Me sigam lá! O meu canal é Raquel Gamer! Aqui no Youtube mesmo é mais fácil! Lá você encontra todas as minhas redes sociais! Obrigada gente pela oportunidade! Maliana! Muito bom jogar com você! Desculpa eu não ser tão boa quanto você! Mas assim, eu tentei! Tudo bem! Acabou assim! Muito obrigada por você ter vindo! Raquel foi um prazer! De nada! De nada aí! Valeu? Valeu! Não se envolve não! Você não se envolve não! Viu? E se você quiser jogar comigo não se esqueça de comentar nos vídeos da Ubisoft, suas redes sociais, hashtag uvjoga comigo! Quem sabe você não aconteça como aconteceu com a Raquel! Vem aqui na nossa sede no Rio de Janeiro jogar com, não só comigo, com a gente, né? Temos Michael, temos Tari, que musicou do Johnny da Guarda Graça, que o Johnny tá famoso! O Johnny virou a torna parafernalha e o Johnny não aparece mais nas nossas gravações, né? Chateada! Saudades bem quietinhas, certo? Então, meu povo! Se você quiser mais informações do jogo, tá tudo aqui embaixo na descrição, certo? Assassin's Creed... Identity? Tem que... Identity! Tem que respirar um pouquinho pra falar certo esse nome! Mas a gente vai ficando por aqui! Se quiser ver mais algum vídeo, ó! Tem na tela! Onde é que tá, Michael, o vídeo? Aqui, ó! O vídeo tá aqui, ó! Tá no Space! É onde tá o vídeo! Tchau! Muito obrigada por assistir! Tchau! Tchau!